Vamos lá, distrito de Bezerra, pessoal, colagem formosa, R020, perímetro urbano aqui, ó, travessia toda duplicada, filé demais isso aqui, viu? Muito bom, e assim tá todos os perímetros urbanos das travessias aí, JK, Santa Maria, Alcorada, Simoalândia, tá tudo duplicado, tem um post, tem um vídeo no post aqui do lado, no ano passado, comendo bolo de caco aqui já, pegando em casa, sabe o que é bolo de caco? Se não sabe, dá um clique aí que você vai ver que é uma iguaria lá do Pernambuco, top demais, vamos lá, gasolina R$ 5,89, etanol R$ 4,49, tá melhor que ali atrás, lá tava R$ 4,89, se eu não me engano, não, tava padrão, R$ 4,49, tudo a mesma coisa, gasolina a mesma coisa, então, por enquanto tá melhor que lá no Rosário, muito provavelmente vou completar o tanque lá em, lá no posto DDD, vamos lá, saindo aqui do distrito, Bezerra, Formosa, que pertence a Formosa, vambora, aí ó, distrito JK 33, Vila Boa 56, Alvorada 148 km, batendo com o GPS aqui, vambora, descendo aqui a Serra do JK, JK tá logo ali embaixo, mais um pouquinho, que tá cheio das terceiras faixas, né, já tem tempo que a gente tem acompanhado isso aqui, mas fica cuidado aí, onde tem a terceira faixa, não tem acostamento, então, tem que abrir o olho pra quem roda por aqui, distraído, principalmente à noite, né, às vezes você pega uma subidona ali com a terceira faixa, se empolga, vai fundo, só que lá no alto da subida, muito provavelmente vai acabar a terceira faixa pra você, e talvez iniciar pro outro, ou tá finalizando a terceira do outro também, então, tem que tomar cuidado. O certo é que onde há terceira faixa, não há acostamento. Vamos descendo a Serra aqui, não tem jeito, a gente sempre passa aqui na madrugada, primeira vez que a gente tá passando esse horário, E olha o trânsito aí, não tem como fugir, não? Ou na madrugada, ou... Voltando. Esse horário voltando. Não, mas descer, nesse sentido aqui, indo pro Nordeste, é a primeira vez que a gente passa esse horário. Perímetro urbano do distrito de JK, pessoal, agora são 15h39. Duas horas de viagem. Praticamente duas horas, rodamos aí 150km. Radar, 40km. Não tem jeito, essa primeira pernada aqui, ela é meio comprometida. Vou dar uma encostadinha no posto aqui pra... Atenção. Primeiro pit stop oficial. Fazer um xixi. Não, levanta pra tirar as pernas, não. Você precisa. Então, tá bom. Então, recapiando aqui, ó. Tá bom. Arrumado, isso é bom. Vamos ver o preço do combustível pra cá, lá. Prém logístico, ó. Isso é vizinho nosso, lá na Samambaia. O combustível, pessoal, gasolina comum 587, etanol 4,47, então, diesel S10 799, tá um pouquinho melhor que a...